Salve, salve família, uma boa pra nós É o Inazinho da Vieira que tá na voz É minha treizão do equipe aqui insano Um salve pro meu parceiro Mudim que tá na gravação Ó, é Charles Barbearia, a estrutura Ó, ó, ó Caralho, dessa vez não tem perdão Pagoou meu coração, perdeu o cara que te amava Na vida a gente busca a solução Mas o que isso foi confusão e eu vazei na tua casa Foi mal, mas dessa vez não vai ter volta Decidi tô indo embora, terminei a relação Me joguei pro mundo e na gaiola Me afoguei na sofrência e chonei no mandelão Hoje eu sou turista na quebrada Meu foguetão me leva pra vários lugares O Zé Porva não entende nada Muito obrigado, meu senhor, por mim Hoje eu sou turista na quebrada Meu foguetão me leva pra vários lugares O Zé Porva não entende nada Muito obrigado, meu senhor, por mim Só que não Ó, ó Mas quando acaba o seu peixe virado parou Para as arena quebrada se desresponde Para a cofa Mas quando acaba o seu moreno é lastralção Oi Tudo está parecendo uma agonhinha Que não dá nada de piranha e peixe traíra Será que tudo acabou, não tem mais alvação? Oi, não Só sei que na salva de pedra sou o leão Será que tudo acabou, não tem mais alvação? Oi, não Só sei que na salva de pedra sou o leão É medeir que foi pensando daquele jeitão Tá ligado, eu vou falar Então pra quem não conhece é o leãozinho da veia Pega aqui seu família Ó, 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 ó Hoje eu cheguei cansado Trampando de ajudante Nunca peguei atalho Venho pelo afalante Sou negu enfavelado Sempre andei descalço Lembranças da infância Meu tempo de criança Quem nunca soltou uma pipa Nunca bateu cartinha Nunca jogou bolinha Nunca beijou uma feinha E lá na minha quebrada Boa dor nas calçadas Aquele tempo era bom Quando nós não tinha nada Mas nós fomos crescendo E deu tudo mudado Terceiro alguém foi o canseiro Tem que ter uma cocavo Que mudou o cenário Que nós tamo vivendo Eu pensei nessa vida É que eu tô aprendendo É que eu tô aprendendo Que saudade da infância Quando eu era criança Brincava o dia inteiro Não existia ganância Futebol no campinho Com os meus aliados Hoje em dia tá foda Muitos deles são privados Sou negu enfavelado Sou negu enfavelado Hoje eu cheguei cansado Tão pano de ajudante É revelação Do funk É revelação Do funk É o gudinho É o wig Funk insano É o reinazinho Que chegou improvisando Satisfação família Hoje eu tô irmando É minha visão sem corte Eu tô te falando Moleque é louco Na quebrada evoluir Punk passam Petição pra apoio pro Brasil Nesta junina No salão cê tá ligado Os menor é chave Menor é pesado Pois você já sabe Você tá ligado É o reinazinho da meia Noite afirmou E não é mais que nem um prego Na área não Não são E os menorzinho Hoje em dia são chavão Foi É É É É o mudinho É só manjando no som É o reinazinho Só manjando a E no som Salve gurilo ATVD O DS Mano é chave lá O menos A ZL E o nandinho O da TC É meu irmão É o rinha da VG É, 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 é.